Bom dia! Ai, começando um dia maravilhoso, né baby? Tá comendo biscoitinho? Parece Cheetos, ó. Ela ama esse biscoitinho. É da Gerber. Esse daqui, ó. É gostoso, esse aqui é de tomate... O que mais? Ah, não sei. Tomate, mas alguma coisa. Tipo, creme de vegetais. Tem bastante gosto de tomate. Muito gostosinho, bem temperadinho, assim, sabe? E ela ama. Até acabou, tem que comprar mais. E o moço veio medir a bancada. Comentei aqui? Diz que não, né? Eu falo no Instagram e aí eu acho que eu falei aqui, mas eu não acho... Eu acho que eu não falei aqui. Não tenho certeza. Mas iremos trocar a bancada. A nossa bancada é de madeira, tá vendo? É laminado. Então, tá vendo? Ela é madeira. Toda madeira. E aí aqui em cima imita uma pedra. Uma imitação bem mal feita, tá vendo? É horrível, gente. Eu não gosto dessa bancada. E aí, ela é amarelada, sabe? Tipo, não gosto. Eu acho muito feia. Então, nós fomos nesse final de semana no Lowe's, que foi o lugar mais barato que a gente achou, com a pedra que a gente queria. É uma pedra sintética. Então, a nova pedra de verdade. Chama Solid Surface. E a gente viu essa pedra também no Home Depot, mas o Lowe's tava mais barato. Então, a gente fechou com eles no sábado. Ontem, o cara ligou pra gente. Porque eles têm que vir aqui conferir as medidas. A gente passou as medidas pra ele, mas eles vêm conferir. Aí, hoje, ele veio conferir. Aí, eu tirei tudo de cima. Tá vendo? Tá tudo em cima do fogão? Porque eu tive que tirar tudo de cima da bancada pra ele medir. Só deixei o filtro. E essa é a nossa pia nova. Compramos uma pia única, né? Porque a nossa pia, ela é dividida em duas. Tá vendo? Não tem essa divisão aqui no meio. Isso aqui é tudo louça limpa. Que ele chegou e não deu tempo. Eu tava guardando a louça, não deu tempo de eu terminar de guardar. Então, enfim, tudo aqui dentro. Mas... Eu não gosto muito dessa divisão. Acho que a gente perde muito espaço por causa dela. Então, a gente comprou essa aqui, ó. Tá vendo? Ela é inteira. E ela já vem com a torneira e com o negocinho de sabão. Maravilhoso. Essa aqui também tem esse negocinho de sabão. Só que, quando a gente mudou pra cá, ó. Já não tinha a parte de cima que você aperta. Dá até pra comprar separado, sabe? Mas eu nunca achei desse mesmo modelo pra comprar. E essa pia, ó. Tá vendo que ela tem esse negocinho aqui? Eu não gosto. Então, a que a gente comprou, ela é fininha, sabe? Essa parte aqui de fora é fininha. E aí, ela tem a opção dela de você colocar lá em cima da bancada ou debaixo da bancada. Mas pra colocar debaixo da bancada, eles cobram uma taxa de 250 dólares pra poder fazer a instalação. Falei... Não. Muito obrigada. Então, vai ficar em cima mesmo. Então, é só colocar por cima aqui. Passar o siliconezinho assim, pra selar, né? Pra água não passar pra baixo aqui do armário. E a gente teve que pagar também uma taxa extra de 300 dólares. Porque tem esse ângulo aqui, ó. Então, se fosse reto, a gente ia economizar 300 dólares. Mas não tem opção, né? Tem que ser assim, porque é assim. Ah, o que mais? Ah, eu estava conversando com o Steve aqui agora. E ele falou assim, ah, a nossa cozinha vai ficar perfeita agora, do jeito que você queria. Não é, só falta alguma coisa. Uma janela. Gente, a minha cozinha não tem janela. Eu fico desesperada. Poderia ter uma janela aqui. Só que aí o fogão não poderia ser aqui, mas o fogão poderia ser aqui, né? Com uma janela aqui. Porque essa parte aqui, essa parede aqui, vai lá pra fora. No corredor, entre os apartamentos. Mas não temos uma janela. O que é muito comum aqui é ter uma janela que vai pra sala. Que seria aqui, em cima da pia. E a gente quer fazer isso. A gente quer muito fazer isso. Aí ficaria assim, perfeito. Por quê? Porque ali tem a porta. De onde vem a claridade. E a janela ficaria bem aqui. Então a claridade ia passar pra cá e ia estar integrado com a sala. É integrado, né? Porque essa parte aqui é aberta. Você tá mandando beijo? Você tá mandando beijo? Deixa eu ver. É peixinho? Você tá fazendo peixinho? Ai, eu não aguento, não. Minha, nossa senhora. Me deixou surda. Ai, ai. Deixa eu ver o que era o chão. Quase na hora de você dormir. Então, aí eu cismei que eu quero abrir uma janela aqui agora. A gente... Eu já comentei, né? Que a gente quer vender o apartamento. Comprar uma casa. E por isso que a gente tá fazendo todas essas reformas aqui. Pra poder... Porque a gente já queria. E também pra poder valorizar, né? Então, eu acho que abrir uma janela aqui, gente, vai ser maravilhoso. A gente vai perder esse armário que tá cheio de coisa. De copos. Arrumar de copos. Mas a gente arruma um jeito. A gente arruma outro lugar pra colocar os copos. E aí a ideia era abrir a janela daqui. Onde vai ser a bancada. Até onde tá o final do armário. Aí a gente tira esse armário. Pelo jeito é fácil de tirar. Tipo... Só é conectado nessa beirinha aqui. Então, a gente consegue tirar um armário do outro. Desconectar. E abrir. Mas a gente precisa saber se a tubulação de água passa por aqui. E a gente não sabe. Então, a gente vai ter que... A gente vai tirar esse... Isso aqui é um adesivo que a gente colou. Vocês lembram? Inclusive, tá descolando. Aqui é onde ficam os babadores da Melanie. Mas tá vendo, ó. Ele tá soltando. Então, toda hora eu tenho que vir aqui. E colar de novo. Vou apertar aqui pra ele colar. Então, a gente vai tirar. E vai colocar um backsplash de verdade. O tile, né. Ai, gente. Olha. Tá difícil. Eu tô esquecendo o nome de tudo. Não só em português. Eu esqueço em inglês também, tá. Mas... Colocar o negócio de verdade. Tá? E aí, eu falei. Aproveitando que a gente vai ter que colocar o negócio. Por que a gente não abre um buraco aqui na parede? Porque essas paredes são de drywall. Então, é papel isso aqui. Sabe? Tipo, qualquer faquinha assim. Serrinha. Você abre a parede. Então, eu falei. Por que a gente não aproveita e abre aqui? Pra ver se a tubulação passa por aqui. Porque se não passar... Perfeito. Se passar... Aí, a gente vai ter que mudar, né. A gente vai ter que passar a tubulação por aqui. E subir por aqui. E aqui também tem a elétrica. A gente tem que tomar muito cuidado. Subir. Não. A gente pode vir pro lado de cá. Que a elétrica tá mais pra lá. Então, a gente vem por aqui. Sobe. E depois conecta de novo. Mas, a gente vai ter que olhar com o condomínio. Se a gente pode fazer isso. Deixa eu ver esse peixinho. Deixa eu ver. Olha essa garota. Em pé. Em pé. Sentou. Eu tô aqui respondendo os comentários do último vídeo. E eu percebi que eu esqueci de mostrar pra vocês minha verruga. Gente, o negócio funciona mesmo. Olha só. Desapareceu. Tipo, só tá meio que a marca de onde ela tava. Sabe? Tipo, uma cicatrizinha. Mas ela sumiu. Tipo, deixa eu tentar mostrar pra vocês, né. Tá totalmente reto assim, sabe? Tipo, não tem nada em alto relevo. Só tem mesmo a casquinha, na verdade. Deu uma casquinha aqui. Foca. Tá vendo? Deu só uma casquinha. Aprovado. Eu usei três. Três? Dois. Usei dois. Usei por quatro dias. Cada um só usa por dois dias. Então eu usei só dois. Do... Do band-aidzinho, né. Com o negócio. E saiu. É, sangrou um pouquinho. Tipo, o segundo que eu cheguei tinha um pouquinho de sangue. Mas já tá cicatrizando. Daqui a pouco não tem mais nada. E eu estou... Eu tô terminando o projeto de um banheiro. Dois banheiros, na verdade. Que eu comecei a fazer ontem. Aí eu tenho que terminar hoje. E eu tenho que sair. Tô só esperando a hora da Melania dormir. Que já deu, por sinal. É... Eu deixo ela assistir na televisão de manhã. Porque eu preciso fazer as coisas, né. Senão eu não consigo. Mas já deu a hora dela dormir. Tchau, Miki. Tchau. Ela fica em pé ali na televisão. Ela não alcança a televisão. A televisão tá bem pra trás. Ela não consegue colocar a mão. Tem que abrir caixa. Ó, chegou um tanto de caixa de cliente aqui. Tá tudo aqui ainda. Eu tenho que abrir. Conferir, tirar foto, mandar pra eles. Ai, o que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer tanta coisa. Mas a princípio é isso. Vamos começar com isso. E aí depois a gente pensa no resto, né. Melania já tá deitadinha. Eu coloco ela no berço e dou a mamadeira pra ela. Ela toma a mamadeira e dorme. E aí antes de sair de casa, eu vou abrir essas caixinhas já pra eu ficar livre disso. Não precisar fazer mais tarde. Então, é isso que estou fazendo agora. E tô assistindo o vídeo. Da minha amiga Dai. Ai, gente. Olha. Dai, se você tá assistindo esse vídeo, saiba que você sempre me faz vontade com essas comidas que você fica postando. Ela tá fazendo macarrão com molho branco. E eu tenho que passar no supermercado também, que, gente, não tem nada pra comer. Vou mostrar pra vocês verem que eu não tô exagerando. Não tem nada. O trânsito dele tá vazia. Só tem iogurte ali embaixo. Ali tem iogurte. Aqui tem umas coisas pra jogar fora. Que já... Eu coloco na geladeira e aí fica. Entendeu? Pra sempre. Tipo, latinha de milho que eu abri. E aí tem, tipo, metade da latinha. E ele azeda. Olha só. Já tá tudo mofado. Poucos dias que eu comprei esse morango. Que mais? Olha, tem outra latinha de milho aqui. Essa abobrinha eu cortei ontem, então vou fazer hoje pra mim. Essa latinha de milho eu abri ontem. Já tinha uma aqui e eu não percebi. Iogurte, de novo. A sopa ali, que tá num potinho, mas já estragou também. Eu só tenho que lembrar de tirar daí. Os ovos acabaram. Aí tem maçã e uma outra abobrinha. E é isso. O leite também já tá pra acabar. Tem um pouquinho assim. Então eu vou ter que passar no Walmart na volta pra casa. Saindo de casa... Steve sempre puxa o freio de mão desse carro e eu sempre esqueço. Eu peguei aqui a sacola. Das roupinhas que eu comprei de menino. Ai, a louca que compra roupa, você sabe o que que é, né? E eu tô indo lá devolver. E aí eu vou... Eu vou comprar umas coisinhas. Porque eu dei uma olhada nas roupas da Melanie. Principalmente de 3 e 6 meses. E a Melanie nasceu em outubro. Então todas as roupinhas dela... De 3 a 6 meses são de inverno. Tem muita pouca coisa de verão. Então o que que eu vou fazer? Eu vou comprar algumas coisinhas de verão. Porque vai nascer em março. E aí em março, né? Já tá ali primavera, verão. Né? Então... Eu preciso comprar algumas coisinhas de verão. Dessa idade. E aí quando ela tiver um pouquinho mais velha... Tipo 9, 12 meses... A Melanie quase não tinha roupa de... Gente, que confusão essa aqui. Tão fazendo uma reforma. A Melanie quase não tinha... Não teve roupa de 9 meses. Quase nada. Não comprei quase nada pra ela de 9 meses. Então meio que fez falta, sabe? Então talvez eu compre algumas roupinhas de 9 meses. Porque eu tenho que devolver isso daqui. Aí ou eu pego o dinheiro de volta ou eu troco por outra coisa. Então acho que eu vou acabar trocando por essas peças que eu preciso. Eu não sei se a Carter's ainda tá com 50% de desconto. Igual tava quando eu comprei. Então não sei se eu vou conseguir o mesmo valor, né? Nas peças. Mas... Tudo bem. Eu separei umas pecinhas que eu tinha comprado aqui. Pra mandar pra... Pra Dai que... Tá tendo um menininho. Então eu vou mandar pra ela as minhas preferidas. Eu separei pra eu mandar pra ela. Que são as de... Ah, não vou contar. Senão se ela assistir o vídeo vai estragar a surpresa. Mas são as preferidas que eu mais amo. Como eu não vou ter menino, né? Então... Ela vai aproveitar. E aí o restante eu vou trocar. É... Primeiro eu vou passar... Ah, eu não sei. É porque a Melanie vai acordar daqui a uma hora, mais ou menos. E se você tá trabalhando ele não consegue dar tanta atenção pra ela, entendeu? Ai, eu não sei se eu vou na Carters primeiro. Depois passo no Walmart. Ou se eu vou no Walmart primeiro, que é prioridade. E depois vou na Carters que eu posso ir outro dia. Mas eu quero muito ir na Carters. Então eu acho que vou na Carters primeiro. E aí se a Melanie... A Melanie com certeza vai acordar de eu voltar pra casa. Esse tempo fica um pouquinho mal. Ele vai sobreviver. Ainda bem que eu vim na Carters hoje. Porque hoje é o outro dia de 50%. Tipo, eles foram adiando, adiando, adiando. Porque eles têm que acabar com a liquidação. Pra vir a coleção nova. E hoje é o último dia. Então... Tá muito barato, gente. Tá assim... Inacreditável. De barato. Então eu já peguei um tanto de coisa. A moça que trabalha aqui já pegou minha sacola. Falou pra você não precisar ficar segurando. Deixa eu guardar. E aí... Ah, sacola com roupinha de menino, né? E aí agora eu tô aqui escolhendo roupinha de menina. De verão. Porque de inverno eu já tenho. Então o quê? Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Lá na Carters. A Melanie já tava aqui, cavucando. Na sacola. E ela achou um brinquedo. Mamãe... Mamãe vai abrir pra você. Olha, ficou em pé. Mamãe vai abrir pra você. Pega aqui. Em pé. Pega aqui. Uou! Eee, mamãe te dá. Mamãe te dá. Toma, meu amor. Mas isso é muito linda. Gente, pasmem. Eu paguei. E aí? Estou sem palavras. Você vai levantar de novo? Sua perna tá muito aberta. Você tem que fechar mais pra conseguir ficar em pé. Yeah. Tá, vamos lá. A notinha tá na minha bolsa. Tá no outro quarto. Depois eu mostro pra vocês. Isso tudo aqui que vocês vão ver, eu paguei... 19 dólares. 19 dólares. Por quê? Porque tava muito na promoção e eu tinha créditos na Carters. Eu vou juntando crédito. E aí eu pego roupa pra quem? Pra quem? Com os créditos. Pra você, né? E pra próxima. Isso aqui é um brinquedinho de banho. Aí, ó. Você ficou em pé de novo? Deixa a mamãe mostrar. Você puxa aqui? Olha, olha. Ele gira. Você gostou? Gente, ó. Ela tá ficando em pé toda hora. Eu vou colocar vocês aqui e vou mostrando pra vocês. Porque a Melanie quer pegar... Tudo. Vou começar com os sapatos que eu comprei pra ela. Olha que coisa linda. Esse aqui saiu por 10 dólares. Ele não tava na liquidação. Ele só tava com 50% de desconto. Então esse saiu por 10. É assim. Se você comprava um, você ganhava 15% de desconto. Comprava dois, ganhava 25% de desconto. Comprava três, ganhava 50% de desconto. Em todos. Então eu ganhei 50% porque eu comprei três. Então, o primeiro é esse. O segundo. Olha isso aqui, gente. Sem condições. Esse aqui é de 12 a 18 meses. Então vai servir um tempinho bom pra ela. O vermelho. Deixa eu ver. Deixa a mamãe ver o tamanho. Não. Ela pegou e saiu correndo. Mas acho que é de 9 a 12. Cadê a botinha? A botinha tá aqui. Sem condições essa botinha. 9 a 12 também. Mas ela é bem grandinha, sabe? A Melanie já vai fazer 12 meses, né? Olha lá. Mas o pé dela é bem menor que isso daqui. Então vai servir durante o inverno. Eu queria um bem quentinho. Esse aqui não é acolchoado por dentro. Mas ele é bem macio, sabe? Não é pra andar na neve, por exemplo. Mas dá pra ela sair de casa. No frio. Ela quase não tem sapato. O sapato dela, ela perdeu tudo. Já tá tudo pequeno. Tem bastante coisa pra Melanie, tá? Porque comprando pra Melanie... Eu tô comprando pras duas. Porque eu guardo as roupinhas e as duas vão poder usar. Apesar de elas terem nascido em épocas diferentes. Melanie nasceu no outono e... A próxima vai nascer na prima... Quase na primavera. Você achou a câmera, né? Não, não. A mamãe tá usando a câmera. Não é pra você pegar. Não. Então, vamos lá. Aí eu comprei esse moletomzinho pra Melanie. De 12 meses. Olha que coisa mais linda. Ele saiu por 10 dólares. A pressão original era 22. Esse aqui também é pra Melanie. 18 meses. Estava 11 dólares. E ele é bem quentinho. Ele é bem acolchoadinho assim. Então, ela não tem roupa de inverno pra agora. Esse aqui também é da Melanie. Vem um shortinho branco. E essa blusinha. Esse aqui é grande. 24 meses. Mas eu já aproveitei pra comprar. Saiu por R$4,50. Esse vestido também é dela. Saiu por R$4,50 também. De unicórnio. Toma. Toma esse vestido. Não sossega. Esse aqui veio com cabide. Esqueci de tirar. Esse aqui saiu por R$2. Tá escrito Little Sister Big Heart. Que é irmã mais nova. Tipo, irmã pequena, mas coração grande. Comprei esse conjuntinho. Esse aqui é para o novo baby. Esse aqui saiu por R$5,50. Vem cinco bores. Eu comprei de três meses. E é já verãozinho assim. Os da Melanie são quase tudo de mão comprida. 24 meses. São duas calças. Que saiu por R$2. Isso. Brinca aí. Na cortina. Esse é da Melanie. Vou deixar aqui. Esse também é da Melanie. Doze meses. Esse vestido lindo. Que saiu por R$4. Olha essa estampa. Eu amo esse tecido. Ele é super levinho. Ai, quer mais? Pronto. Acho que agora aqui não tem mais nada para a Melanie. Tá. Então agora é tudo para o baby novo. O novo baby. A nova integrante. Esse aqui custou R$2,50. Que é um bórezinho escrito Little Sister. Que é irmã mais nova. Esse pijaminha. Aquele ali é de três meses. Esse aqui é o único. Um dos únicos que eu comprei de recém-nascido. Então. Olha o tamanho dessas pernas, gente. Tem condições? R$3 e 5. Não. R$4. Esse bórezinho de três meses. Vem com uma calça jeans. Foi R$4. Eu amei esse arco-írisinho aqui, ó. E aí vem com essa calça jeans aqui. Essa blusinha de três meses que eu achei fofa. E ela com certeza vai servir até uns seis meses. Porque ela é bem grandinha, bem soltinha. R$2. Esse conjuntinho, três meses também. Saiu por três dólares. Que é essa blusinha. E esse short. Eu não comprei coisa de nove meses pra cima. Porque só tinha coisa de verão. Não tinha nada de inverno na liquidação. E nove meses pra frente já vai estar inverno. Esse aqui custou R$1,75. E vem dois bórez. São os únicos de uma manutenção de vida. De três meses. Esse... Seis meses. Esse aqui custou R$5. Eu achei linda a estampa. É um vestidinho. Seis meses. Esse foi R$4. De três meses. Que é curtinho assim. Bem fresquinho. Essa calça também é de recém-nascido. Que eu lembro que a Melanie não tinha muita calça. De recém-nascido. De três meses ela tinha. De recém-nascido ela não tinha muitas. Também nem usa muito, né? Porque eles crescem tão rápido. Mas essas duas estavam saindo por R$2. Essa cor de rosa. E essa aqui azul marinho. E um conjuntinho de três peças. Então vem um bórezinho. Que é regata. Essa blusinha. E esse shortinho. E custou R$1,50. Esse três meses também. Custou R$3. E esse aqui, gente. Eu sou apaixonada por esse aqui. E eu não comprei pra Melanie. Porque era coleção nova. E eu achei caro. Preço original. Não tá nem aqui o preço original. Mas eu acho que o preço original era R$22. Saiu por R$2,50. R$2,50. Ó. Que é aquela camisolinha que é aberta embaixo. Vem duas. Elas são lindas. 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 R$2,50. Quando eu cheguei lá. E eu falei pra funcionária. Ah, então. Vou ter que devolver as roupas de menino. Porque eu vou ter uma menina. Ah, ela. Eu vou te mostrar uma coisa que eu acabei de remarcar. E tá com 50%. Que hoje é o último dia. Aí eu. Tá bom. Aí ela me levou lá e me mostrou esse. Só tem um. Só um. Então peguei. Aí de pijaminha eu peguei esse aqui. Que eu acho linda a estampa. Eu gosto muito das cores. Tava R$7,00. Todos os pijaminhas. Então esse de 3 meses. Esse aqui de 3 meses também. 3 meses usa muito pijama. Porque eles praticamente passam o dia de pijaminha assim. Sabe? Então... Por isso que eu comprei mais. Eu já tenho alguns, mas eu comprei mais. Tem esse body... Ah, esse eu já mostrei. Não, não. Não, não. Só sem vergonha. Olha, deixa eu achar outro de aqui. Eu te dou. Toma. Seu sapo. Você quer um sapato? Pode pegar. Nossa, que sapato lindo, né? Não, ela quer a câmera mesmo. Adios. Minha nossa. O que você tá querendo falar? Não, sem colocar a mão. A mão não. Sem colocar a mão. Não. 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 Melanie, eu falei que não. Eu falei que não. Não. Não é não. Não é não. Significa que você não pode encostar. Você. Últimas peças. Vou fazer rápido, porque a Melanie já tá ficando impaciente. Esse daqui, que é o... Se eu não me engano, no Brasil vocês chamam de coeiro. Não, não, não. Mamãe te dá o sapato? Eu posso te dar aqui? Você pode brincar com ele aqui? Então, acho que você chama de coelhinho, que é esse pijaminha que é fechado embaixo. Então, ele é bem quentinho. Aí eu comprei esse de 3 a 6, de coelhinho. E comprei esse aqui. Não, amor. De 6 a 9. De florzinha. Eu só não comprei os 2 de 3 a 6, porque eu não tinha. Só tinha 1 de 3 a 6 meses. E esses aqui saíram por 11 dólares. Agora, tchau, câmera. Jê, jê, jê. Hã? Uh! Oi! Oi! Vamos ver o tamanho desse pé e o tamanho desse sapato? Vamos ver? Se cabe? Eu acho que tá grande. Eu acho que tá muito grande. Babá! Babá! Eu acho que esse aqui serve. O que você acha, Malone? Babá! Yeah! Uau! 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 Minha, nossa, até você ficou toda, tatinha. Amorzinho, vem cá. Oh, minha nossa! Ai, meu consigo! Socorro! Meu consigo! Socorro! Toda cor de rosa. Hã? Irmãzinha! Hã? Ei, Melanie. Fuziu! Fuziu, 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 eu vou embora, tchau! Ah, não, eu achei alguma coisa mais interessante. Ah! Como vocês podem perceber, fizemos um vídeo. Olha o meu estudo. A blusa tá aqui por baixo. Já tá tudo seco a tinta, então não tem perigo de manchar nada. Você pegou o seu óculos? Oh, eles estão lá no grão. Mas, meu Deus. Hã? Só não esquece a cabeça porque tá colada. Deixou no meio da grama. Ups. Agora eu vou mexer para a casa. Eu tô louca para editar as fotos. E o vídeo. E o vídeo. E o vídeo. Tchau.